Fala aí, meu povo, como é que tá? Tudo em ordem, tudo beleza? Felipe Praçuca por aqui. Neste vídeo eu vou explicar pra vocês três músicas em português, ok? Algumas palavras e expressões. Lembrando aqui que eu vou só explicar algumas coisas que eu imagino que vocês não entenderiam, ok? Algumas palavras e expressões que chamam mais atenção, assim, que vale a pena explicar. O resto eu imagino que vocês vão entender pelo contexto, que parece muito com espanhol. Antes de qualquer coisa, não esqueça de ver um vídeo super, super completo que eu fiz sobre música em português. Pra você que é amante da música, que gosta muito de aprender através da música, esse vídeo vai ser muito útil pra você. Eu tenho certeza absoluta. Então, vamos lá direto ao ponto, ok? Começando aqui com a música que se chama Vagabundo Chora, de quem? Guilherme Benuto. Na descrição do vídeo tem conteúdo extra pra vocês. Começando aqui, ele fala, achei que tinha sumido com os fatos. E quando ele fala que tinha sumido, ele tinha desaparecido com os fatos, com as coisas que aconteceram, com os hateos que aconteceram. Então, ele pensou que tinha escondido as coisas. Ele fala aqui, ele continua, não apaguei dos apagados. Ou seja, quando você apaga uma foto, qualquer coisa no celular, vai pra bandeja, vai pra caixa de apagados. Você apaga uma vez, você tem que apagar dos apagados. Ele esqueceu de apagar dos apagados, e aí a pessoa se deu conta, né? Viu aí, restaurou e viu as fotos, alguma coisa aí que comprometia, né? A relação dele com a pessoa que ele tá, né? Aí ele fala que acordou com gritos e xingos. Ou seja, a pessoa gritava e xingava. E xingar é a mesma coisa de insultar uma pessoa, ok? Você tá insultando alguém. Gravei até um vídeo aí sobre xingar e berrar, em português. Recomendo. Daí fala, vagabundo, safado. E safado pode ser uma pessoa que não é honesta, pode ser uma pessoa... Tem várias formas de usar safado. Eu fiz um vídeo sobre isso também, ok? Sacanagem, safado, safadeza. Dependendo do contexto. Nesse caso aqui, vagabundo, safado, é tipo... Um vagabundo que não vale nada, né? Você não vale nada, você não presta, você é uma má pessoa. Eu não posso confiar em você. Daí fala, some dessa casa agora. Desapareça dessa casa, né? Você não tem honra. Ou seja, não tem honor, não tem honra, né? Você não cumpriu com o que você prometeu. Tá sujando a nossa cama com suor de zona. Sujando a cama, ou seja, a cama tava limpa, e agora você tá sujando a cama com suor, ou seja, suor, quando você transpira, né? Dizona. E dizona, nesse caso aqui, se refere à festa. Você tá sujando a nossa cama com suor de festa, né? Você chega, traz as mulheres aqui, a pessoa que você tá, me trai aqui na cama da gente, né? Daí fala, volta pras suas putarias, e volta pras suas putarias. Nesse caso aqui, as putarias, é tipo, tá saindo pra festa, pegando um montão de gente e tal, você não tá com ninguém, é tipo relacionamento casual, ok? Tipo, toda hora você tá com outra pessoa diferente. Então, fala assim, tipo, ah, esse relacionamento, assim, isso tá muita putareta, tipo, tá tudo solto, né? Não tem, assim, aquela coisa monogâmica. Daí fala, vai dormir com as negra na sua galeria. E nesse caso aqui, quando fala com as negra, é com as mulheres, ok? Eu também posso falar com os negros, como homem também, né? Se fosse, né, nesse caso. É, vai dormir com os negros da tua galeria. Então, seria, vai dormir com os homens da tua galeria. Aí, continua aqui, né, que vagabundo implora pra ficar enquanto sai chutado do portão. Quando sai chutado do portão, é quando você, alguém bate em você com uma bola, né? Você sai chutado do portão. Vale lembrar também que quando você tá falando de bebida, quando você tá chutado, ah, ele tá chutado, ele tá bebo. Nesse caso, não. Acredito que aqui, ele tá sendo chutado de casa, né? Tipo, pegando o celular quebrado que ela jogou no chão. Então, tipo, ela com raiva, a mulher com raiva, pegou o celular, jogou no chão e chutou ele do portão da casa dela. Continua a letra repetindo aqui, né, o refrão. E logo no finalzinho aqui, na última linha, tem o celular vai ter conserto, mas a gente não. O celular tem solução. Eu vou conseguir ajeitar o celular, mas o nosso relacionamento não. Aí, continuando aqui pra segunda música, a gente tem Declaração pro Bar, de Guilherme Benuto, com participação de Israel e Rodolfo. Começa aqui a música, né? Tipo, no bar, quando eu chego, já sou bem tratado. Cadeira cativa, ou seja, cadeira cativa, ou seja, eu quero ficar nessa cadeira. Um maço de cigarro. Tipo, um maço de cigarro é uma caixinha de cigarro, né? Uma caixinha de cigarro, com 20 cigarros, com 10 cigarros. É um maço de cigarro. Aí, ele continua. Cerveja trincando e a porção tá na mesa. Cerveja trincando é quando você tem uma cerveja muito gelada. E é uma expressão que a gente usa pra falar que tá tão gelada que a cerveja, ela trinca. O vidro, né? A garrafa, ela trinca. Isso é trincar. Tipo, um copo que você bate assim na parede, derrubou, mas não quebrou completamente. Então, pode trincar. Tá trincado. Já falando de trincar aqui, eu lembrei. Na academia, quando você vai malhar, você tá fazendo exercício, você pode malhar muito abdominal, né? Você fica malhando seu abdômen pra ficar trincado, ok? Quando você fica trincado, é que você fica muito dividido. Você fica assim, rasgado. Continua a letra, né? Depois me pergunta por que eu gosto tanto. E chega aí. E é que além de tudo isso, ou seja, fora isso, tipo, tem isso e mais outras coisas, né? Tipo, mas a já é isso, tal, 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 tal. E é que além de tudo isso, aqui já curei muito sofrimento. Tipo, eu já me recuperei de muito sofrimento nesse bar. Por isso que ele tem esse carinho especial pelo bar. Aí ele fala, já passei por poucas e boas. Quando você passa por poucas e boas, é quando você passa por altos e baixos, ok? Você passa por muitos problemas. Poucas e boas. Sofri nessa mesa por causa da ex. Já fiz amigos dos bons atrás do balcão. O balcão é onde o pessoal serve a cerveja, né? Então você tá ali, tá o cara que tá servindo, a mulher que tá servindo a cerveja no balcão. E você senta na parte da frente do balcão. Então você pode sentar ali e tá tomando cerveja, conversando com o pessoal que tá trabalhando no bar. Daí ele fala, já vi quebra-pau de mulher. Quebra-pau de mulher é briga, ok? Quebra-pau. Teve um quebra-pau ontem lá na casa de fulano, não sei o que. Tipo, é uma briga. E nesse caso aqui de mulher, né? Um quebra-pau de mulher. Ele continua falando que é com ciúme do amor. Com ciúme, né? Quando eu tenho uma leolocelo, né? Como de outra pessoa, né? Tipo, uma mulher olha pra outra, não sei o que e tal. Aí começa aquela briga. Você tá olhando pra minha namorada, né? E pá, pá, pá. Quebra-pau de mulher. Fazendo aquela cena. E olha só. Fazendo aquela cena. E você pode pensar cena em espanhol. É cena. Ah, ok. É cena, né? Lê na noite. Não. Cena, nesse caso aqui, é uma é cena. É uma expressão que a gente usa pra dizer que essa pessoa tá fazendo um escândalo. Tá fazendo um episódio no local. Nossa, você fez uma cena no local. Aí continua, continua, refrão, refrão. E depois, logo no final, fala que na riqueza ou na pobreza, ele vai estar num bar. E na riqueza, tudo bem. Na pobreza, com pouco dinheiro, se apertar, se eu ficar com pouco dinheiro, pendura minha cerveja. Ou seja, pendurar, nesse caso, ele se refere a pendurar a conta, né? Pendurar na minha conta, é tipo, deixa em aberto na minha conta. Eu pago depois. Aí você pendura. É tipo, fiado, sabe? Tipo, eu vou consumir, depois eu pago. Então, pendura a minha cerveja aí, depois eu pago. Aí ele fala, demoro, mas pago. Ou seja, eu demoro pra pagar, mas pago. Sou cliente firmeza. Ou seja, cliente firmeza é um cliente firme. Um cliente que você pode confiar. Firmeza. Também é uma forma de você cumprimentar as pessoas, né? E aí, cara? Firmeza? Tudo firme? Tudo beleza? Continuando aqui, a gente tem a Não Tô Valendo Nada, de João Neto e Frederico, ok? Com participação de Henrique e Juliano. Daí ele fala, logo hoje que eu saí com a minha namorada. E esse logo hoje, eu já fiz um vídeo aí sobre logo também. Várias expressões com logo em português. Então, logo hoje, né? Justo hoje que eu saí com minha namorada, pra fazer uma média com ela na balada. Quando você quer fazer uma média com alguém, aí você causar uma boa impressão. Então, logo hoje que eu saí com ela, pra causar uma boa impressão, essa menina também resolveu sair de casa, né? Tipo, a ex dele resolveu sair de casa. Toda produzida, ou seja, essa pessoa tá toda arrumada, né? Tá toda chique, toda assim, tipo, ele fala top da galáxia. Top da galáxia. Tipo, tá top, tá assim, tipo, um nível, uau, lá em cima. Aí continua, tá tirando onda. Tirando onda, tipo, provocando nesse caso, né? Tipo, rebolando na minha frente, rebolando, mexendo a bunda, assim, dançando, passando perto, assim, e tal. Tipo, provocando, né? De saia curtinha, de saia. Você pode estar de calça jeans, ou pode estar com um vestido, ou pode estar com uma saia também, né? Que é pequenininha, assim, uma saia. Então, imagina, a mulher toda produzida, tá na festa, tá rebolando com a saia curtinha, e ele fala, ah, ela é gostosa. Ela é, tipo, boa, né? Tá boa de corpo, tá sarada. Só faz isso pra me provocar. Ou seja, e esse só, né? Só faz isso. Ela apenas tá fazendo isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido, eu fico louco, né? Eu fico assim, não me controlo, vendo ela dançar. Aí, continua aqui, né? Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro. Aí, eu ganho cinco minutinhos de solteiro. É rapidinho. Ela nem vai desconfiar, né? Ela nem vai desconfiar. E continua. Eu tinha que ter vindo pra balada, pra festa, né? Com os parceiros. Você vê que omite aqui o plural, né? Os seria parceiros. E fala os parceiros. Você vai ver muito isso em músicas, ok? Em sertanejo, forró, em vários tipos de música. Você vai ver esses detalhes, ok? Mas, todo mundo sabe, né? Que pra escrever, você vai colocar os parceiros. Mas na música, pra cantar, pra encaixar mais na melodia, os parceiros. Aí, não dava outra. Quando não dá outra... Ah, cara, não dá outra. Isso não vai dar outra. Tipo, não vai dar outro resultado. Não vai acontecer outra coisa. Vai acontecer o que se espera que vai acontecer, né? Não vai dar outra. Ia rolar. Quando você fala que vai rolar alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, né? Vai rolar alguma coisa aqui. Eu posso até perguntar, o que é que tá rolando, né? O que é que tá rolando aí entre vocês? O que é que tá acontecendo entre vocês aí? Tanto na questão amorosa, como na questão de amizade também, assim, né? Tipo, vocês estão brigados, né? O que foi que aconteceu? Eu tô vendo vocês um pouco estranhos, assim, né? O que é que tá rolando entre vocês? Tô vendo aí um clima tenso. Aí, ele fala, não tinha jeito, né? Tipo, não tinha jeito, não tinha outra maneira, né? Ia rolar, com certeza. E lá em casa, a gente ia se acabar. Quando você fala que vai se acabar em alguma coisa, é quando você vai exagerar nisso, né? Eu posso tá com muita vontade de comer sushi, por exemplo. Porque, na verdade, eu tô com muita vontade de comer sushi agora. Quando eu chegar num lugar que vem de sushi, eu posso me acabar em sushi, né? Eu como um montão de sushi. Então, quando ele fala que ir lá em casa, tipo, eu com você na minha casa, a gente vai se acabar, né? Tipo, a gente vai se aproveitar o máximo possível, né? Você já sabe pra quê. Aí, ele fala, tô valendo nada. Nesse caso aqui, é tipo, não tô valendo nada. Tipo, uma pessoa que não vale nada, né? Eu tô, assim, tipo, já perdido aqui, né? E esse, vish, a minha carne é fraca. E esse som que a gente faz em português também, que é bem comum. Esse, vish, né? Vish. Pode ser, tipo, vish, de se impressionar com alguma coisa. Ou, vish, como que... Hum... É... O vish pode ser utilizado em muitas formas. Eu fiz um vídeo aí também sobre sons que nós fazemos no Brasil, ok? E também outro vídeo que eu fiz com 30 expressões mais usadas no Brasil. E vish tá no meio também. Quando ele fala que a minha carne é fraca, é tipo, o impulso dele, né? O impulso da carne, né? O impulso, assim, sexual dele. Primitivo, digamos assim. É fraco, ele não aguenta, né? Ele vê isso e, tipo, nossa, eu não consigo me aguentar, né? Eu tenho que estar com essa mulher. Ele continua, né? Nossa, assim você acaba me matando, né? E esse nossa, que vocês já devem ter visto em outras músicas, né? Nossa, tipo, caramba, nossa, o que é isso, né? Assim você acaba me matando, né? Tipo, eu não me controlo. Então é isso aí, galera. Foram as três músicas aqui explicadas pra vocês. E essas três músicas eu mencionei no vídeo sobre músicas em português, ok? Esse vídeo que eu recomendo gigantescamente pra vocês. É um vídeo bem longo, tá cheio de conteúdo. E eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muitas coisas. Dê uma olhada aí na descrição do vídeo pra que você continue melhorando o seu português através das músicas, beleza? Manda um grande abraço pra você, sucesso e até a próxima. Valeu!